É preciso ter coragem tanto no amor, quanto na guerra. Bem-vindos ao Honor of Kings. As tropas chegarão em 5 segundos. Muito bem. Chegou a hora de você encarar os desafios de Kings Rift por sua própria conta. Eu ainda te ajudarei com algumas dicas durante suas batalhas. Então não precisa temer. Suave. Boa. Um inimigo foi abatido. Double kill. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Vendo. Ouça o meu chamado. Você abateu um inimigo. Ajude os aliados. Dominando. Eu tô com você. Dominando. Um inimigo foi abatido. Farming. Neutralizado. Executado. Um aliado foi abatido. Imbatível. Derrotei você em nome do meu moção. Farming. Sim, acontecer. Já experimentou. Habilidade em recarga. Implacável. Implacável. Ajude os aliados. Estudado, mas nunca será compreendido. Um aliado foi abatido. Invencível. Double kill. Legal. Derrotei você em nome do meu moção. Salvou minha pele. Eu tô com você. Tento. Ouça o meu chamado. Um inimigo foi abatido. Já experimentou voar. Lentário. Lentário. Surgiram. Surgiram. A proteção das torres caiu. A proteção das torres caiu. Balistas liberadas. Suprema em recarga. Lentário. 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 Um aliado foi abatido. Derrotei você em nome do meu moção. Lentário. Ai, vamos ver isso rápido. Eu quero voltar logo pro meu moção. Um inimigo foi abatido. Silêncio. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. A proteção das torres caiu. A proteção das torres caiu. Asмотрите. A proteção das torres. E aí, vamos ver a gente. Vá aqui. Os inimigos foram abatidos. Um inimigo foi abatido. O que é isso que é isso? Oi, vamos ver. É isso que eu preciso esperar. A proteção dos inimigos. eu tô com você o inimigo foi abatido sua equipe destruiu uma torre o inimigo foi abatido silêncio salvo minha pele Bela jogada Bela jogada Impressionante O que é isso? O amor pode até ser estudado, mas nunca será compreendido. O amor pode até ser estudado, mas nunca será compreendido. O amor pode até ser estudado, mas nunca será compreendido. O amor pode até ser estudado, mas nunca será compreendido. Sua equipe destruiu uma torre. Double kill! Lentório! Double kill! Maneiro! Legal! Impressionante! Habilidade em recarga. Já esteve a minha história! Lentório! Double kill! Triple kill! Aced! Maneiro! Impressão! Insano! Lentório! Os Dragões Overlord e Tirano foram melhorados! Ganhões liberados! Vitória! Milagres podem sim acontecer! Milagres podem sim acontecer! Glangres! Beleza! Alibe! Lima vier! É inconsistent deles